Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos continuar nosso supercurso da Lopeb e agora a gente vai falar o assunto readaptação. Professor, o que significa readaptação? Qual é o assunto da readaptação? Formas de provimento. O que é a forma de provimento? É você prover um cargo público. Nós temos duas formas de provimento. Nós temos o provimento originário e nós temos o provimento derivado. Professor, o que significa o provimento originário? É aquele seu primeiro provimento, o provimento inicial. Esse provimento originário, inicial, ele dar-se-á através do quê? Da nomeação. Então, apenas o provimento originário da nomeação, que ele é primeiro. Depois disso, o que acontece? Pode acontecer muitos efeitos, muitos fenômenos funcionais que você vai ser submetido a outros provimentos, que são os provimentos derivados. Por exemplo, a readaptação. Readaptação é aquele servidor que, no decorrer das suas atividades, ele sofreu uma limitação física ou mental. Mas ainda ele tem condições de trabalhar em outra função. E para ele ser deslocado para trabalhar em outra função, ele pode passar pelo Instituto da Readaptação. Professor, eu quero exemplos. Tudo bem, é Seduc. Vou dar exemplo de Seduc para vocês. Eu tenho muitos exemplos sobre isso, dada a minha farta experiência na gestão de pessoas da Seduc. O professor, por exemplo, na minha época, a maioria esmagadora dos quadros era um quadro, aquele quadro de giz. Que, por sinal, eu gosto muito do quadro de giz. Então, era o quadro de giz. E alguns professores pegaram uma alergia gigante contra o giz e só tinha quadro de giz. Entendeu? Ele não podia. E aí, professor? Aí ele tem que ser o quê? Ele tem limitação física. Ele não pode ter contato com o quadro de giz. E a maior ferramenta pedagógica do professor na sala de aula é o quadro com giz. Ele tem um instrumento pedagógico. E aí, professor? Ele vai aposentar? Não. Mas ele está bom para desenvolver outras atividades. Então, em muitos casos, ele passa para o Instituto da Readaptação. E ele vai lá para a biblioteca, dá orientações para os alunos. É o quê? É um caso da readaptação. Vem comigo aqui. Então, readaptação. Só recordando um pouquinho. Readaptação é o assunto que está o quê? Em provimento. Segundo a Constituição Federal, segundo a Lei 8.112, a Lei Complementar 04, a doutrina, e todos os grandes mestres do Brasil, são unânimes em falar que nós temos aqui sete formas de provimento. Nessas sete formas de provimento, nós temos aqui 4R, ANP. Professor, 4R, aqui. Readaptação é o primeiro. Readaptação, reversão, condução e reintegração. A, aproveitamento. N, nomeação. E P, promoção. Então, nós temos aí sete formas de provimento. Sete formas de provimento. Professor, eu falo um pouquinho de cada. Reversão. Reversão é o cara que foi aposentado. Ele foi aposentado, foi caçado da sua aposentadoria. Aqueles motivos, ele faz o quê? Ele vai se revertir. Reversão é o cargo, ele retorna ao cargo. Recondução, cara. O cara que foi... Ele ocupava um cargo, ele já era estável, ele foi aprovado em concurso público e tomou posse em outro concurso público. E lá ele foi o quê? Ele foi inabilitado. Por exemplo, colocando uma hipótese, aí ele vai ser reconduzido. Tem mais outras formas que a gente vai detalhar na aula de recondução. Readaptação, aula de agora. Então, a gente está sofrendo limitação física e mental, ele vai ser readaptado em outro cargo. Reintegração. O cara foi demitido. Ele conseguiu derrubar essa decisão da demissão. Na justiça, por exemplo, ele vai ser reinvestido, vai ser readaptado, ele vai ser reintegrado ao quarto. São formas. Aproveitamento. Estava em disponibilidade, o servidor público. E aí foi o quê? Ele vai ser reaproveitado em outro cargo. Nomeação, provimento originário e promoção. Essas são as sete formas de provimento que nós temos. Professor, eu quero saber mais sobre esse cara aqui. Cara, quer saber mais sobre esse sujeito aqui? Eu aconselho vocês a assistirem às aulas da LC04. Lá eu detalho mais. Vamos lá. Readaptação. Conceito de readaptação universal. É o aproveitamento do profissional da educação básica em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis. Ah, professor, o cara é professor e ele vai ser readaptado lá na nutrição. Não é compatível. Compatível com duas coisas. Cargo de atribuição e responsabilidade compatíveis com a limitação que tenha sofrido com a sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica. Então, essa compatibilidade aqui são com três coisas. Primeiro, com a atribuição do cargo do cara no caso de professor. Com a responsabilidade de professor. E, além disso, com a limitação que tenha sofrido da capacidade física e mental. Então, para ocorrer o fenômeno da readaptação, tem que ter essa compatibilidade. Tem que ter essa compatibilidade. Vamos para frente aqui. Parágrafo primeiro. Se julgado incapaz para o serviço público, a readaptação será aposentada nos termos da legislação. Então, o readaptado será aposentado nos termos da legislação. Por exemplo, o que acontece? O cara está com uma grave limitação física e mental. Ele é incompatível para qualquer tipo de atribuição lá no ambiente escolar, que eu estou dando um exemplo de escola, porque o assunto aqui é a Lopepe. E aí, não tem compatibilidade com a limitação dele. Ele será o quê? Aposentado. Se ele será aposentado, ele não movimenta mais na carreira. Lembra que eu falei para você que o objetivo do povo é E, caso de professor, E12. Caso de técnico administrativo, D12. Última classe e último nível. Apoio, B12. O cara está lá no, por exemplo, um cargo de técnico, por exemplo, que a carreira é A, B, C, D. O cara está no B6. B6. Está lá no B6. Foi aposentado. Ele acabou. Ele não vai poder chegar no D12. Está bem no meio da carreira. Então, todo mundo foge da aposentadoria. O cara quer ir para a aposentadoria levando tudo. Último nível e outra classe. Essa é a letra. Dois, a readaptação será efetivada em cargo de carreira de atribuições afins. Como falei, afins, exemplo passado. Afins. Então, o cara é professor. Então, ele não vai trabalhar na nutrição escolar, porque não é afim. Respeitada a habilitação exigida. Agora, o cara, por exemplo, é professor. Ele vai para a biblioteca. Sim, a biblioteca tem alguma coisa afim, atribuição afim. Só que lá para a biblioteca, ele tem que ter conhecimento só da habilitação. Senão, ele não pode ir para lá. Pronto. Três. Em qualquer hipótese, a readaptação não poderá acarretar aumento ou redução de subsídio do profissional de educação básica. Isso aqui é universal. O readaptado não vai sofrer nenhuma alteração na sua remuneração, nos seus subsídios. Nem a mais e nem a menos. Pronto. Então, isso que nós temos aí sobre a famosa readaptação. Vamos lá. Mais um pensamento para a gente refletir um pouquinho. Nada é mais humilhante do que ver os tolos vencer naquilo em que fracassamos. Olha aí. Puxa vida. Humilhante. Você fracassou numa empreitada. Aí você pega um tolo que consegue vencer. Isso é humilhante. É realmente. Mas também eu vejo uma fala com bastante orgulho. Bastante orgulho eu vejo uma fala dessa aí. Mas realmente é humilhante. E eu sempre procuro nas derrotas, nos insucessos, sempre tirar um aprendizado. Eu sempre falo que isso me transforma em um homem mais forte. Ok? Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Fui. Clic-clac.